Fala Cambuio do YouTube! Tranquilo? Desaparecido né? Tanto tempo desaparecido que até a barba branca apareceu ó. É o seguinte, tô aqui pra mostrar a vocês um show de... Veja onde eu venho, né? Todo domingo. E aí eles tão fazendo um show de carros. Muito massa. Vários carros, vários tipos de carros. Muito top velho. Corniak. Aí o fordinho aí ó. O nome da igreja é Baylife. Aqui é a igreja. Tem muito, tem muito carro pra lá. Tô até destreinado pra falar com vocês cara. Tanto tempo que eu não faço vídeo. Ó esse véi. Esse é um belé. É. Belé. Rabo de peixe. Dispensão A. Outro fordinho aí. Top. Porque eu também tô tendo... Tô tendo muito... Muita dificuldade de pegar, postar pra vocês. Porque eu tô sem editor de... 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 De vídeo. E os editor... O editor de vídeo que eu tô tendo, tá uma merda véi. Tá... Não tá funcionando direito. Eu já baixei outro, já... Não sei o que que tá vendo véi. Aí eu tô sem paciência. Eu trabalhando muito. E aí... Tem até vídeo pra postar. E não posto. Então eu vou fazer curto aqui no meu celular mesmo. Tô filmando no meu celular. E vou postar pra vocês... Direto. Sem edição. Na dura. Sem edição assim. Sem colar. Vai ser um vídeo curto. E... Direto. Beleza. Então só... Só uma palinha assim pra vocês aqui. Pra não ficar... Da notícia que eu tô vivo. Tô tranquilo. E boa. Ainda mais as músicas que ficam passando aí... Corre o risco de copyright, bicho. O YouTube tá foda. Show de carro aqui em... Em Valrico. Flórida. Estados Unidos. Mais. Top. Então valeu galera. É só pra vocês terem uma palinha aí ó. Tá... E se eu ver mais... Carros incríveis aqui. Eu mostro pra vocês. Só esse... Hellcat daí. Caralho. Bonito demais. Os carros antigos. Então é isso. Valeu galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.